Sofri no mundo por muito tempo E com sofrimento vinha o meu perecer Não entendia, jamais pensava Que Jesus queria me escolher Para ser mensageiro seu Pregar através do louvor Ele me quis e com seu sangue Me lavou, me fez de novo Me levantou do chão Me deu alegria Também salvação Hoje sou novo homem Ei, me reina a luz Estou liberto e transformado Por Jesus Agora tenho Paz em minha alma Porque Jesus Cristo transformou Meu coração Não merecia Tanta alegria Mas Ele me estendeu A mão Me livrou do mundo cruel Pois logo um fim na minha dor Agora canto porque Ele Me salvou Ele me fez de novo Me levantou do chão Me deu alegria Também salvação Hoje sou novo homem Vem, em mim reina a luz Estou liberto e transformado Estou liberto e transformado Por Jesus Me fez de novo Me levantou do chão Me deu alegria Me deu alegria Também salvação Também salvação É, hoje sou novo homem Vem, em mim reina a luz Estou liberto e transformado Por Jesus Por Jesus Por Jesus